Pronto gente, nós iniciaremos a limpeza dos dentes, tá certo? Ela tá fazendo a higienização de dentro pra fora, entre uma gengibre e outra, retira, renova o fio, coloca o fio novo e aí ela vai passar entre os dentes, tira o velho, coloca o novo. Professora, mas o fio dental é pra usar dessa forma? É sim, tá gente? Ela vai fazer tanto na parte inferior como na parte superior. Primeiro se começa com a higienização dos dentes com o fio dental, tá certo? Aqui é só uma demonstração.